Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Na verdade, estamos na Lelys, né? Sim, estamos aqui com uma coleção maravilhosa. Já tô enlouquecendo, pegando várias coisas. Não, olha a roupa dela, que coisa linda. Quem escolheu, fala a verdade. Fui eu que escolhi, tinha algumas opções. Falei, é aquela. Ó, o negócio é o seguinte. Tem uma tag que eu adoro, que é assim. A gente tem que tentar responder 50 perguntas em 5 minutos. A gente tem só 5 minutos. Então o Luan vai perguntando, a gente vai respondendo rápido. Vamos ver que número que a gente consegue chegar. Mas pode ser sim, não, talvez, quando você quer... Eu quero que você fosse rápido assim, ou você tem que, tipo... Não, se tiver esse tipo de pergunta, pode. Se tiver, pode. E aí, é porque tem... Ó, já consegui chegar em número... Que número que foi o nosso recorde? 40? Já cheguei em número 40. Com quem mesmo? Com o Dom Juan. Com o MC Dom Juan. Mas já cheguei no Hariel, com 30. Já fiz isso com o Hariel, com a Luciana de Menes. Com a Paula Fernandes, com a Bruna Marquezine. Vamos tentar. Eu sou meio verborrágica. Acho que vou parar ali no 15 e já vou estar... Vamos tentar. Um, dois e... já! Com quem vocês mais falam no telefone? Ih, gente, minha babá. Eu falo com a Alessandra, minha amiga, todo dia. Babá da minha filha, né, é claro. Já amou alguém mais do que a si mesmo? Já. Eu... Já? Sim ou não? Já. Já. Namorando. Já bateu em alguém? Sim. Não. Nunca? Qual o seu desenho preferido na TV? Moranguinho. Mundo o quê? Mundo o Bita, é o que eu mais vejo agora, gente. Minha filha... Ela tá com quanto? Tá com um ano e três. Ela não fica vendo Baby Sharp, essas coisas? Não, ainda não coloquei no Baby Sharp, não. Ainda tá no Mundo o Bita. Fazendinha e tudo mais. Com quem você gostaria de sonhar hoje? Ai, que é minha mãe. Eu gosto. Com a Madonna. A Madonna? Pensa um sonho com a Madonna. Ah, motossolteiro. Já viu porque é a Madonna. De música não sai na cabeça de vocês. Ai, é... Detalhes da Majur. A minha é funk. Eu amo funk. Amo funk? Amo. Você gosta de funk ou não? Eu adoro funk. Vocês gostam do lugar onde vocês moram? Sim. Eu amo. Praia ou cinema? É calor, praia, frio, cinema. Acho que praia, eu. É? Ai, eu amo filminho. Vocês acreditam em amizade entre homem e mulher? Sim. Eu acredito, mas acho que uma hora dá merda. Você não acha? É... Eu acho que depende da... Não, não acho. Não. Que merda. Merda, amizade. Tipo se os dois forem solteiros. É. Vocês se consideram curiosos? Muito. Muito, muito. Vocês se consideram felizes? Muito. Muito. Qual o sonho de vocês? Meio é casar. E ter filho. Ai, gente. É... Minha vida... Minha filha sentiu orgulho de mim pra sempre. Vocês já ficaram com alguém do mesmo sexo? Sim. Olha eu. Ah, tá na dúvida, amor. O que pretendem fazer no final de semana? Vem Netflix, é aniversário do meu namorado. E... É isso. Dançar, ler um livro. Vamos em festa funk, mano. Vamos quando aqui? Óbvio, tem umas maravilhosas. Mas eu tô indo amanhã... Não, sábado lá pro Rio. Vamos na sexta. Vamos na sexta. Vocês usam lente... Lente logo? Ou não usam nada? Não. Não. Eu tenho lente no dente. Você tem o dente logo? Não tenho o dente, não. O que vocês acham de pessoas que a primeira vez que falam com vocês já vem de amor ou fazendo intimidade? Carente, um pouquinho. Eu também acho, mas eu adoro, eu não ligo, não. Eu também não ligo, não. Mas é um pouquinho carente, mas eu não ligo, não. Você é carente, Débora? Ah, eu sou carente? Pouquinho. Eu gosto de um carinho, eu bem gosto. Sou bem carente. Eu moro sozinho, eu odeio ficar sozinha. Não, não. Eu fico bem sozinha. Fico bem. Qual brinquedo que vocês mais gostavam? Meu, já falei, era moranguinho. Meu sonho era ter moranguinho. Minha mãe não deixava, obviamente. Obviamente não. Naquela época, a mãe achava que não podia, né? Hoje ela deixaria. E aí, eu comprei, esse tempo atrás, eu fui naqueles sites, comprei todas as moranguinhas. Amor, cinquenta perguntas. Minhas bonecas, eu entrava embaixo da cama e montava, tipo, várias. Eu fazia uma vila de, tipo, de Smurfs, assim, de bonecas e inventava histórias. Foi tão grande quanto a minha, vai. Eu te amo. Tudo que você fala, cada vez que você abre a boca, eu fico babando. Quem? Quem e o quê? Ah, quem te falou isso. Ué, amor. Quem? A vida, a vida. O meu namorado falou. Quais são as pequenas coisas que te deixam realmente feliz? Um sorriso da minha neném. É... Um olhar. Um sorriso na hora H. Minha família, meus amigos. O que vocês aprenderam hoje? Quanto tempo foi? O que a gente aprendeu hoje? Não foi nada. O que a gente aprendeu hoje? O que a gente aprendeu hoje? Eu aprendi... O que eu aprendi hoje? Hoje, eu não aprendi nada. Ah... Foi 15, assim... Foi o quê? Não, mentira. Foi muito pouco. Dá dois minutinhos de... De bônus. Mas a gente já perdeu. Só dois minutinhos de bônus. Nem na metade a gente chegou. Amiga. Que chama... O quê? Pra ela dar dois minutinhos de bônus. Nem na metade a gente chegou. Você dá? Pode ir? Pode. Então vale. Aprenderam alguma coisa hoje? Não. Ainda não. Aprendi. Você aprendeu o quê, Débora? Acabou de falar que eu não aprendeu? Não, eu tava pensando, mas eu aprendi. Aprendi a não ter medo de falar tudo o que eu penso. De novo. Dei um pei. Dei um pei. O motivo pra servilhar de ser próprio? Muito trabalhador e honesto. Coragem. Qual tipo de música te deixa transpir? Eu amo a que segura na mão de Deus essas músicas. Ah, eu adoro música clássica, adoro jazz. Eu coloco Maria Bethânia. Vocês já pensaram no nome dos filhos de vocês? No seu caso, você vai ter mais? Eu quero ter uma que chama Vitória. Não, tá bom, uma só. Você não tem vontade de ter mais? Não, agora eu já tô. Não, não precisa ser agora. Não sei, aí eu não sei. Eu não fico pensando depois, não. Eu queria ser igual a você. Eu já fico assim, amontando tudo. Que programas de televisão aberta vocês mais gostam? Tata Bernak. Ah, Tata. Maravilhosa. Você já foi nela? Não, não fui. Tem que ir. É verão ou inverno? Inverno. Inverno. Vai, bicho, tá só dois minutos. Eu tô solteira. Acho que é verão, verão, verão. Você não tá com nenhum contatinho? Amor, solteira não é sozinha. Amo. Ô, vem cá. Você falou que já vejo um menino de pessoa do mesmo sexo. Mas você conseguiria um dia namorar uma menina? Ah, por que não? Não, eu consigo namorar um menino. Sim, não sei. Eu acho que isso depende muito da pessoa. Depende muito da pessoa. Então você gosta da pessoa? É, não julgo. Ah, ele é menino ou é menina. Não, eu pergunto isso. Sabe o que eu vou perguntar? Não é nada só pra você, não. É porque assim, no meu canal, o Débora, eu gosto muito de levantar bandeiras e mostrar pras pessoas que a gente tem que respeitar todo tipo de pessoa. E eu luto pela minha causa LGBTQ, que essa é a minha vida, né? E eu acho que as pessoas são livres. E aí, por isso que eu gosto de perguntar pras pessoas. Porque cada um é de um jeito. E a gente tem que respeitar cada uma de uma pessoa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Sim, eu me apaixono pela pessoa. E calhou de todas as pessoas que eu me apaixonasse, que eu me apaixonei. Eram homens, mas... Enfim, a vida tá aí pra isso, pra gente não. Quem que é uma girl crush que você acha linda? Que você pegaria hoje, solteira? Não, não vou dar esse spoiler. Não vou nem falar gringa, porque o mundo, ó, é bem pequenininho. Não pode, vai. Não pode, amor. Já aprendi que não pode. Não pode? Bom, os dois mundos adicionais já foram. Ai! Eu não falo nem uma gringa, pra saber que é bonita. Ah, Rihanna, amor. Rihanna, touch. Rihanna, é. Imagina que casalzão você e Rihanna. Tô chocado. Eu chifo. Eu também. Eu chifo. Galerinha, cutuca, comenta, compartilha. Faço muito amor e carinho pra vocês. Eu tava olhando nessa câmera, você também tava olhando nessa? Eu olhei pra essa, eu olhei pra essa. É, você olhou pra todas. Você é maravilhosa. Gente, vou deixar aqui embaixo a descrição do site da Leliz. Tem cada roupa maravilhosa. Eu vi que você separou algumas também, que tava com a tua... Cadê? Deixa eu ver o que você separou. Incrível. Aninha. Aninha, deixa a gente ver o que vocês separaram. Tem uma calça maravilhosa, pantalona. Separei um vestido de chamoá. Aninha. Deixa a gente ver o que vocês separaram. Deixa eu ver o que eu separei. Pega um negócio que eu separei. Ó a Paola maravilhosa. Vem cá, Paola. Fala um oi. Cadê os outros? Tá gravando? Tô. Vem cá falar um oi. Cadê? Olha que coisa linda. Tô aqui. Conhece a Débora? Olha que maravilhosa, Paola. Tudo bem? A minha princesa, como você tá? Você tá bem? Ai, eu tô ótima. Essa menina aqui é um perigo, Débora. Eu saio com ela. Ela me embebeda. Eu levo pro mau caminho, né, Matheus? Mentira! Tão lindos. Ai, mostrando o meu aqui. É, deixa eu ver. Olha só. Adoro essas coisas. Olha que coisa. Não, e veste maravilhosa. Porque assim, desenha o corpo, né? Maravilhoso. Então deixa a cintura aqui, bem acinturadinha. Fica linda. É. E a blusa, uma blusinha. Uma color blusa. Gente! Quantas peças de roupa eu posso pegar também, meu anjo? Esse vestido é bonito. Olha isso. Que linda a cara dela. Você pode usar com salto, você pode usar com rasteirinha. Imagina com cuturno, amor. É deusa. É linda. Um tênizinho, um roupu, um... Verdade. Bem linda. Tá tão bonita, tá feliz. Tá bonita, não tá... Você não precisa nem falar, né, meu anjo? É, Matheus! O Matheus tá maravilhoso. Tá feliz, tá amando? Várias coisas. Tá amando? Essa, eu gostei desse look também. Olha que coisa linda. Calça. Ai, lindo, super chique. Rio, verão, todo. Rio, verão, sol, mar. Ó, vamos voar pra você. Vamos voar. Bom vídeo pra vocês. O quê, o quê? Vou passear, bom vídeo pra vocês. Já acabamos o vídeo. Já? Queria mandar um beijo. Ok. Dá seu like, cutuca. Comenta, compartilha. Comenta, compartilha. Faça isso com muito carinho, com muito amor pra vocês. Cadê a nossa boca? Gente, falar nisso, tem mais três vídeos com a Débora no canal. Assiste aí. Tem um que ela tava grávida, você lembra? Lembro. De Amanjá, que você tava? Eu tava de… Não, eu tava de Oxum. De Oxum. Aí tem também 15 Curiosidades. Gente, tem todo nome. Mas a gente vai mudando ao longo do tempo, né. É verdade. Tem que dar um update, atualizar. Então ela está convidada pra fazer um novo… Babadeiro. Tchau. Tchau.